Fala galera do YouTube, estamos filmando a Sarah em segredo E a Sarah também Gente, dá o like e se inscreve no canal porque se vocês É a sua boba nítia Se vocês darem 40 mil likes, a gente vai parar de filmar a Sarah Não deram Agora deram Mentira, não deu não, mas vou parar mesmo Gente, o vídeo hoje vai ser tentando voltar a Sarah Tentando ficar pegando a Sarah Na verdade, filmar a Sarah Se a gente... Na verdade, se escondendo de nós dois Gente, ela conseguiu se esconder Eu e a visitinha dela, não achamos E a Sarah apareceu depois Deus, corre pra dentro, a casa dela é enorme Vem, vamos Você tem que me ajudar Porque você também tá na casa dela, Dor? Ah, sabe que eu sou a melhor amiga dela Isso eu já sei Aqui, ó, vamos procurar aqui Achei a Sarah! Besta Achei a novela E as duas visitas de China A gente vai gravar um vídeo que é Ele tá gravando a novela Um vídeo tá assistindo o outro Na verdade Achei! Achei! Tá, gente, acabou o vídeo Já conseguimos achar várias vezes E tchau!